Só pra cá chegar, passou o raro, viu? É a amigura, é o meu! Passa a brinca a toa, brinca a toa Passa a raiva, nunca vi É o que índia, quem quer, quer a toa Faz o que quer, o que quer, o que quer, a gente Você não sabe a ver, você tem que provocar Que é que fazemos de graça Eu sou o que educar, mas eu não te contava Daquilo que você é mais torta Hoje é mais sentido a ver, o que é que passa a raiva O dar é o que é que é uma nação, tem que raça Quando você for pra onde voltar, só pra cá chegar, pra não chorar Não só pra cá, eu vou arrumar uma camisa Não só pra cá, eu vou arrumar uma camisa